Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Grim Soul, galera O vídeo de hoje tá top Nós vamos fazer umas construções aqui Pra gente poder tá melhorando nossa base aqui, tá? Nossa aldeia, né? Nosso castelo, seja o que vocês acham aí Deixa no comentário, tá galera? Eu não sei, né? Época medieval aqui Sei lá, não sei explicar muito bem Acredito eu que seria um castelo, né galera? Então vamos lá, vamos tá melhorando nossa base aí Nossa área do castelo, beleza? Então vamos colocar um entrar aqui Deixa o like de vocês aí, beleza galera? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês O like é muito importante, tá galera? Muito importante mesmo E eu tô reparando que a galera tá assistindo os vídeos no canal Mas não tá deixando o like, beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Então dá essa moral aí, valeu galera? Olha isso galera Já transferi tudo pra cá, tá galera? Eu fiz aquele espaço Mesmo projeto que eu tô fazendo no Last Day eu tô fazendo aqui, tá galera? Um 3 por 3 Depois a gente vai fazer umas paradinhas ali, tá galera? Agora a gente vai vir aqui, ó Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui de prioridade, tá galera? Essa parada aqui a gente tem que fazer urgente, tá? Urgente mesmo Então a gente precisa de madeira e Aquela paradinha ali, tá galera? A madeira, se eu não me engano, tá aqui, ó Vamos ver aqui onde tá as paradinhas Aqui a madeira tá aqui Vamos jogar a madeira pra lá Vamos botar 20 madeiras, certo? E aquele itemzinho Ah, tem 20 aqui também Vamos fazer... Vamos fazer duas paradinhas daquela ali Vamos fazer logo duas Por quê, galera? É aqui, ó, beleza? Show Vamos desbloquear aqui É muito importante Vamos craftar essa parada aqui Show Vamos fazer duas paradinhas dessa daqui Que é pra gente poder fazer As nossas plantações, né, galera? Vamos ver Acho que a gente vai fazer aqui, galera Pô, essa parada aqui que eu não sei, galera Deixa no comentário aí Depois eu vou traduzir essa parada aqui Deixa no comentário pra que que serve isso daqui, tá, galera? Realmente eu não sei Tem uma paradinha aqui diferente aqui, ó Construção Apareceu duas paradinhas de construção ali Deve ser... O que eu peguei aqui, será? Pode ser que tem essa paradinha aqui, beleza? Vamos construir aqui, galera Vamos construir aqui, beleza? Show E vamos botar outra pra cá, tá? Tá maneiro Eu construímos mais duas Ah, era isso daqui mesmo Tava aparecendo aqui Aquele símbolozinho de dois aqui Vamos ver como é que funciona Essa parada aqui, tá, galera? Ah, tá Só dá pra fazer isso daqui Com a frutinha aqui Essa parada aqui Eu acho que é mais ou menos Aquela parada da cenoura, né, galera? Parada da cenoura Deve ser isso daí mesmo Então vamos botar um dividir aqui, né? Split, né? Split e divide, tá, galera? Tô aprendendo esse bagulho aqui, hein, galera? Tô aprendendo esse bagulho aqui Vamos colocar aqui, beleza? Show Caraca Uma hora, né, cara? Uma hora é muito tempo Mas tá maneiro Vamos colocando aqui Show Depois a gente vai organizando Que essas paradas dá pra mover, né, galera? Essas paradas aqui dá pra mover aqui Vamos ver aqui, ó A gente precisa fazer essa fogueirinha aqui, né, galera? Pedra, né? A gente precisa de pedra aqui Show de bola Vamos pegar pedra ali, ó A pedra tá nesse baú aqui Já estamos começando organizado, tá, galera? Porque Pra parada ficar da hora mesmo, tá? Vamos lá Vamos botar logo Pra fazer logo duas aqui, galera Vamos fazer o seguinte Vamos botar pra fazer uma Porque de repente A gente precisa de recursos Pra fazer outras paradas aqui, tá, galera? Então a gente começa devagarinho aqui Projetando nossa paradinha, né? Vamos lá Beleza Uma fogueirinha aqui, ó Vou botar aqui Construir aqui Cadê ela? Vamos botar aqui, galera? É uma pequenininha, galera, ó Pequenininha Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos ver aqui, ó, galera Ah, carne E essa parada aqui Então não dá pra gente fazer nada por enquanto aqui, tá, galera? Parada essa daqui, ó É maneiro essa Tá maneiro Curtinho, galera Curtinho Vamos que mais que dá pra gente fazer aqui, tá, galera? Não sei se é viável a gente fazer essa parada aqui Ou a gente faz esse forno aqui, cara Acho que a gente vai fazer esse forno aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essa pedra ali Que eu tenho essa pedra ali De repente a gente pega aquela ave ali E faz, né, galera? Vamos ver essa pedra aqui Isso aí Dá pra fazer os dois, né? Mas vamos focar no forno Que é mais importante Que eu não sei se Essa arvorezinha aí Dá pra fazer essa parada, né? Essa paradinha aqui Deve ser mais um bagulho de enfeite, né, galera? Gaiola de corvo Entendeu? Gaiola de corvo Vamos lá Beleza Show Construir um só Pra gente ver como é que funciona, tá? Isso daqui, ó É o esmelter Beleza Colocar onde aqui, galera? Vamos colocar aqui Tudo aqui pertinho aqui, ó, galera Vamos colocar tudo aqui, assim Beleza Show Ah, dá pra girar, rapaz? Dá pra girar? Deixa eu ver Ah Dá pra girar Beleza Vamos botar assim, ó Essa árvore vai tampar um pouquinho O foco ali Vamos ver o que a gente consegue fazer ali nele, ali Beleza Show Olha isso Tem três itens Ah, moleque Gostei, hein, galera? Ah Isso aqui produz essa parada aqui Curti, hein, galera? Curti Então vamos fazer o seguinte Já vamos botar pra produzir A gente precisa pegar madeira aqui, ó Vamos pegar madeira aqui Vamos pegar 20 madeiras Beleza Show E aqui a gente pega o quê? Vamos pegar esses Acho que tem aqui, ó Ferra aqui, ó Boa, tubarão tá todo enrolado aqui Ah, vamos pegar isso aqui, ó, galera Não sei pra que serve isso aqui A princípio só tem isso, né? Então vamos produzir as paradas aqui, né, galera? Material Madeira Isso aqui, cara Ah Dá pra fazer uma outra parada aqui? Tá vendo aí, ó? Não sei pra que serve aquela parada ali, não, tá? Ah, vamos ver aqui Ah, se a gente botar o alumínio aqui É, pode ser Essa parada aqui Mais o alumínio Dá pra Fazer uma parada legal aqui, hein, galera? Ih, rapaz Tá ficando bonita a nossa Aqui você finaliza aqui Gasta quatro Moedas, tá, galera? Então Não vale a pena Beleza? Vamos ver O que mais dá pra gente produzir aqui, galera? Vamos produzir essa gaiola aqui, cara Precisa de uma vela, tá? Vamos pegar uma vela aqui Ah, aqui Tem uma vela aqui Vamos dividir essa vela aqui Beleza? A gente pega aqui Joga pra cá É, moleque Vamos produzir essa parada aqui Vamos produzir o corvo aqui, né? Beleza Show Vamos craftar ele aqui Tá maneiro Corvinho Beleza Agora vamos ver Onde a gente coloca ele, tá, galera? Beleza Construir Hum Não dá pra construir aqui, ó O que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que construir uma parada aqui Vou ter que construir um chão O que eu vou fazer aqui, então, galera? Vou construir aqui, ó Beleza? Vou construir um chão aqui, tá, galera? Eu tenho madeira ali Vamos botar aqui um chão aqui Só pra... Vamos botar ele aqui Afastado aqui, né, galera? Vamos ver Vamos botar ele afastado aqui Beleza Vamos lá Fecha aí E vamos botar pra construir aqui A gaiola do corvo aí Beleza Ah, moleque Ainda dá pra girar, ó Não, mas daquele jeito ali Ficou mais top, né? De frente assim Beleza Show Vamos ver aqui, ó Não tem corvo ali dentro não, né, galera? Não tem corvo ali dentro não Beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Hum Depois a gente vai ver essa parada aqui Pra finalizar isso aqui, tá, galera? Quem sabe no próximo vídeo A gente consegue as paradas aqui Pra finalizar isso aqui Porque essa parada aqui Eu joguei tudo lá Pra fazer aquele bagulho lá Vou até tirar quatro lá Vamos tirar logo Antes que Que fique pronto aqui, né, galera? Vamos tirar logo aqui Vamos botar um dividir aqui Beleza Show Joga É, moleque Não pode dar mole, né, galera? Não pode dar mole E vamos lá Vamos ver que a gente consegue Mais pra produzir aqui, galera Essa paradinha aqui, ó Ó, dá pra produzir Show Essa daqui é bagulho pra fazer tábua, tá, galera? Essa daqui é muito importante Pra fazer tábua, beleza? Vamos concluir essa parada aqui Pra fazer uma tábuazinha aqui E a gente Só que a gente vai precisar de local Pra poder colocar isso Quer ver? Ah, não Eu só Eu só de rebloqueei aqui, né, galera? Por quê? Não tem Ah, não tem madeira, cara Não tem madeira Isso mesmo Não tem madeira, galera Pra fazer essa parada aqui, ó Tá faltando A gente tem que farmar madeira Pra poder fazer uma parada legal aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos ver aqui Se não tiver aqui Não tem, galera Não tem madeira aqui Ô Beleza Vamos jogar as pedras pra lá E a gente precisar de madeira, cara Esse que é o grande detalhe aqui Mas tá maneiro Vamos ver se a gente consegue fazer Uma outra paradinha dessas aqui Vamos fazer Peraí, peraí Ah, tudo precisa daquela parada ali Então a gente vai acabar Fazendo alguma besteira ali Ó, essas paradas aqui A gente precisa de tábua E a gente tem que construir Essa parada aqui, tá, galera? Tem que construir essa parada aqui Pra gente poder Fazer uma parada legal E o lance do corvo Vamos ver aqui Como é que funciona O lance do corvo de novo aqui Não sei se a gente espanta Alguma coisa aqui Com o corvo, tá, galera? É, a gente não vai precisar Disso daqui, tá? Isso daqui Vamos ver se a gente tem mais aqui Eu acho que a gente tem mais aqui, ó, galera É, temos mais quatro Dessa pedra aqui Beleza Vamos jogando pra cá Vamos organizar aqui Direito aqui Pra gente não Não deixar tudo bagunçado, né, galera? Não vamos deixar tudo bagunçado, não Porque depois a gente vai precisar aí A gente vai ficar como? Na, na secura, tá? Na secura Eu vou ter que dar uma farmada aqui Nesses itens daqui Pra poder fazer Uma parada maneira aqui Tá, galera? Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí Arrebenta aí Eu conto com o apoio de vocês, valeu? Tamo junto Abração Fui